Eu quero ouvir todo mundo bem alto Não é hora Cantar vitórias se o jogo nem começou Não é hora Pisar na bola com quem nunca pisou Não é hora Dessa dívida eterna que eu vou ter de pagar Não é hora De não saber por onde começar Agora é hora Ajoelho tem que rezar De jantar sem almoço Agora é hora Responder em carta Com o bilhete Tirar pé e não divulgue Não é hora Não é hora Fazer sacanagem Virar homocídio Não é hora Abrir as pernas De ser como era antes Agora é hora Agora é hora Ajoelho tem que rezar De jantar Sem almoço Agora é hora Responder em carta Com o bilhete Tirar pé e não te enfoque Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Que eu tinha de chegar E quando eu chego Quando eu chego É o mesmo lugar Tchau, tchau Tchau, tchau Não é hora Dá entrada pra encostar sem se sujar Não é hora Ser vagabundo do terceiro mundo E aí, Luiz? E aí, Luiz? Muito bom! E aí, Luiz? E aí, Luiz? E aí, Luiz?